Olá! Você já é inscrito no canal? Se ainda não, inscreva-se para receber todas as dicas da Ars Franzidas. E não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo. Isso ajuda a gente a saber se você gostou mesmo do conteúdo. Assim vamos poder trazer mais vídeos como esses. Compartilhe com todos os seus amigos também. Obrigada! Bom, vamos ao vídeo. Para fazer o molde de abacaxi, você vai precisar de papel, um barbante de 60cm, regla, caneta e tesoura. Faça o círculo com o compasso de barbante. Meça 30cm na parte superior do círculo e encontre a metade. Nas laterais, marque 4cm e pontilhe uma curva leve. Na parte inferior, marque 9cm abaixo e liga uma curva bem acentuada. Para fazer a coroa do abacaxi, siga os passos como mostra o vídeo. No, nada. No. 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 E assim ficou pronto. Agora é só recortar. Prontinho! Um molde para o tapete de apacaxi que vai deixar a sua cozinha ainda mais bonita. Gostou? Deixe nos comentários uma sugestão de molde que você gostaria de aprender a fazer. Inscreva-se no canal para receber novos vídeos e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Compartilhe com os amigos e deixe seu joinha para ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo!